Fala galera do Brand Time! Todos estão acostumados há muito tempo com o fato de que as pessoas podem ter aparências bastante distintas. Podemos ser altos e baixos, gordos e magros, loiros ou morenos. Essa lista pode continuar por muito, muito tempo. No entanto, você alguma vez já pensou que uma diversidade semelhante pode ser encontrada entre os bichos? Animais pertencentes à mesma espécie também podem ter diferentes tons de pelo, cor dos olhos e forma do focinho. E assim como há pessoas muito altas, também existem exemplos gigantes nas outras espécies. É sobre eles que a gente vai falar hoje. Mostraremos algumas das criaturas mais enormes da Terra. Olho na tela! Hulk! Ao ouvir esse nome, provavelmente surge na sua cabeça a imagem do gigante dos quadrinhos. No entanto, o Hulk, que mostraremos, não se transforma em um monstro verde e não flerta de maneira desajeitada com a viúva negra. A única coisa que eles têm em comum são suas dimensões, é claro. Em 2015, quando tinha 18 meses, esse cão se tornou uma verdadeira sensação na internet. O mundo inteiro ficou impressionado com seu tamanho. Afinal, o peso desse pitbull era de 79 quilos. Para a comparação, o peso médio de um cão desta raça vai de 14 a 28 quilos. Este cão não era como os outros e, instantaneamente, se tornou uma celebridade. Hoje em dia, o Hulk tem uma página verificada no Instagram, 760 mil seguidores e até mesmo seus próprios produtos. Segundo a sua bio, o cão aumentou ligeiramente de tamanho e agora seu peso é de quase 82 quilos. Além disso, o Hulk agora é pai do King Kong. E não, este não é um erredo misturado insano. É só o divertido senso de humor de seus criadores. O King Kong é o maior dos filhos do Hulk. Ele já alcançou 79 quilos. É, parece que a dinastia dos gigantes continua. Don Não dá pra negar que os crocodilos e jacarés causam pânico e medo em muitas pessoas. Se você é uma exceção e não tem medo deles, então sugerimos que você dê uma olhada no Don. Ele é um animal colossal de 6 metros, com músculos maciços, escamas espessas e dentes gigantescos. Este monstro, não dá pra chamá-lo de outro jeito, pode ser encontrado na África, mas especificamente no rio Luangua, na Zâmbia. O comprimento máximo da maior espécie de crocodilo, ou seja, o crocodilo do Nilo, é de 5,5 metros, segundo a Wikipedia. O Don, pelo que parece, superou esse máximo e é por isso que está no nosso vídeo. Elefante Marinho Não conseguimos separar nenhum exemplo específico entre esses elefantes, por isso mostraremos todos eles. Mas não se preocupe, você certamente não ficará desapontado. A gente acabou de mostrar um crocodilo de 6 metros de comprimento e o chamamos de monstro. E se dissermos que os machos dos elefantes marinhos podem atingir o mesmo tamanho. Mas não é só o comprimento deles que é colossal, o peso também. Ele pode chegar a 4 toneladas, mas esse número está longe de ser o limite. É fácil de entender porque esse mamífero da família das focas recebeu esse nome. Ele tem uma tromba. Um tamanho enorme também. Os elefantes marinhos são muito mais desajeitados do que os seus primos terrestres. Mas, por outro lado, eles podem mergulhar em busca de peixes a uma profundidade de até 1.400 metros. Peixe-lua Agora nós iremos da terra para debaixo d'água. Porque aqui existem criaturas gigantes. Não, não vamos falar sobre a baleia azul. Você já deve saber tudo sobre ela. Mas sobre o peixe-lua, que é um habitante das profundezas do mar e que não é tão popular. No entanto, isso não o torna menos interessante. Em 1908, não muito longe de Sydney, um animal foi capturado e logo registrado no livro Guinness dos Records. Porque seu comprimento era de 3,1 metros, sua altura de 4,26 metros e seu peso de 2 toneladas e 235 quilos. Este é claramente um recordista absoluto. No entanto, os exemplos comuns dessa espécie não são menos impressionantes. O seu comprimento pode chegar a 1 metro e 80 centímetros. O peso médio é de uma tonelada. Apesar de seu enorme tamanho para um peixe, os peixes-lua adultos são muito vulneráveis. Eles comem pequenos alimentos moles, como plâncton, água-viva e crustáceos. Blossom Chegando ao final do vídeo, vamos voltar para a terra e apresentar uma vaca para vocês. Ela é tão grande que entrou no livro Guinness dos Recordes. A Blossom costumava ser vista pastando nos campos perto da cidade de Orangeville, no estado de Illinois, Estados Unidos. A vaca parecia muito maior que as outras e, em um belo dia, em maio de 2014, foram realizadas as medições. Eles mostraram que a altura desse belo gado holandês era de 1 metro e 90 centímetros. Infelizmente, hoje em dia, a Blossom não está mais viva. Ela morreu em 2015, mas viveu 13 anos felizes com sua dona, que a amava. De acordo com a sua dona, a vaca era ainda maior na juventude. Mas a ideia de fazer as medições surgiu só quando a Blossom já era uma senhora idosa. Big Jake Finalmente chegamos ao último personagem do nosso vídeo de hoje. Ele também conseguiu um lugar no livro Guinness dos Records. A medição deste incrível cavalo foi feita em janeiro de 2010. A altura do cavalo da raça Brabanson alcançou os 2 metros e 10 centímetros. Este gigante também vive nos Estados Unidos, na fazenda Smoky Hollow, não muito longe de Pionese, Wisconsin. Durante as medições, Big Jake tinha 9 anos e, hoje em dia, ele já tem uma idade, digamos, respeitável. O cavalo pasta o dia todo e recebe guloseimas de fãs que vêm visitá-lo. E isso é tudo por hoje, pessoal. Um abraço do Fernando e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho